Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenor Included na nossa base Alpha da DLC. Cometi um pequeno deslize no episódio passado de não ter feito a geração de oxigênio. Não é de fato um problema não demorar demais para fazer a geração de oxigênio. Pode ver que tem dióxido de carbono aqui embaixo onde ele está pesquisando. Não é de fato um problema porque o oxigênio fica saindo o tempo inteiro, mas é pouco. A quantidade é muito pouca. Parece que resolve, mas não resolve. Então a estação de sublimação de oxigênio poluído é essencial no começo. Não façam isso que eu fiz não. Foi por vacilo mesmo. Eu vou fazer ela embaixo aqui. Eu ia fazer ela lá em cima, mas eu vou fazer ela aqui embaixo. Só não sei se vai dar tempo dos duplicantes conseguirem fazer. O problema de eu fazer ela aqui agora é que eu não vou conseguir tirar daqui o oxigênio. Não, vou ter que fazer ela em cima. Vou fazer ela em cima. Eu vou fazer ela nos mesmos mods que eu criei lá durante a live. É assim, ó. Aqui. E aí eu encho de desodorizadores. Acho que eu já tenho o desodorizador já. Aqui eu vou abrir aqui assim. Aí o oxigênio vai se instalando, né? Tem gente fazendo xixi no chão porque o banheiro ainda não está limpo. Ok, não tem problema. O chão já está todo sujo mesmo. Ninguém está perdendo nada. Eu já tenho já... Acho que eu estou pesquisando o desodorizador agora, nesse momento. Só conferir. Não, deveria estar, né? Mas não estou. Estou pesquisando os blocos de horta. Na verdade, eu deveria estar pesquisando isso aqui, ó. Descontaminação. O bloco de horta não tem tanta necessidade porque eu já estou juntando comida o suficiente já para isso. E diferente da base da live, eu não consegui encontrar cedo o teleporte, né? Vai para o outro asteroide. Eu achei aqui o teleporte de recursos, né? Mas não achei o teleporte de duplicantes. Mas beleza. Vai dar tudo certo. Duplicantes estão dormindo ali. Sem banheiro. Vou ter que abrir isso aqui, hein? Bom, está tudo fechado. Vou tentar... Mas sem pressa também. Vou deixar um buraquinho aqui aberto. Vou fazer até aqui. E aí esses bichos aqui, se eu conseguir prender eles aqui embaixo aqui, é GG. Não é porque eles ficam aqui na área das baterias aqui. É o que a gente tem de bom aqui. Temos maquinaria e pecuária. Escavação diminuída. Menos 3 de escavação. Esse aqui menos 3 de medicamento. Esse aqui não cozinha. Cuidador. É, mano. Nenhum desses duplicantes aqui me interessa. Eu vou ficar com o terninho mesmo. Vou dar o terno aqui para o Fábio. Fábio? Não, para o Matheus. Inclusive ele já tem ponto já para distribuir aqui. Vou colocar a construção mesmo. Quero que ele construa igual um ninja. E a Ana já pode escavar a psalita. Qual a vantagem de já começar com um pontinho ali? Vamos mexer na rotina aqui. Já colocar mais o que falta aqui para 4 de moral. E aí todo mundo já fica bem. Abrir essa parte superior. E aí eu preciso de... Se eu colocar assim... Um... Dois... Porque... Ó, eu acho que dá para pôr assim, ó. Eu acho que dá para pôr assim. Então, no começo aqui, eu não sei se eles vão alimentar o... A estação de sublimação. Acho que não. Acho que eles não conseguem alimentar pela diagonal. Eles conseguem até construir. Mas eu acho que alimentar... A Ana ficou presa. Não, ela vai conseguir sair. Se ela for para o lado certo, ela sai. Bastante oxigênio ainda, Ana. Se vira. Eu acho que... Talvez assim seja melhor. Aí cabe um, dois, três, quatro, cinco, seis... Desodorizador. Porque o desodorizador aqui... Nesse bloco... Ele alcança aqui, ó. Ele consegue alcançar aqui. E o outro do outro lado consegue alcançar aqui. Então eu vou ter... É... Três desodorizador para cada lado do... Pronto. Essa estação de sublimação, ela é o novo desodorizador, né? Pô, você podia ter grudado no fio aí e grudou num fio que não existe, né? Sacanagem. Mas o mais importante é que as baterias estão cheias. Isso que importa. Sobrou para o Fábio, mano. Pesquisador teve que ir lá resolver o problema do banheiro. Ok, né? Por enquanto eu vou deixar aberto esse bloco aqui, ó. Esse aqui... É, só um lado precisa. Um lado não tem problema não. Como é que está aqui a pesquisa? Beleza. Está rolando, está rolando. É que eu quero evitar aquele entupimento de oxigênio poluído igual aconteceu na outra base, né? Se eu olhar aqui nos gases aqui, deve estar um horror isso aqui, né? É, não. Até que tem bastante oxigênio poluído. Mas vamos ver como é que está as condições. Aí, ó. Está vendo? Fazer a estação de sublimação... Era para eu ter feito ela aqui, ó. Era para eu ter feito ela aqui. Não era para ter feito essa área aqui embaixo, aqui. Nem tinha necessidade, mano. Não tem necessidade do pesquisador ficar perto da água. Não sei por que eu fiz isso. Faz sentido, mas tudo bem. Aqui eu posso depois trocar e fazer uma cozinha aqui, né? Mas a cozinha, praticamente... É um negócio meio estranho, né? Mas, tipo... Era para praticamente todos os alimentos do jogo utilizarem água, né? Praticamente, né? Não todos. Mas, praticamente, era para vários alimentos do jogo utilizarem água no preparo, né? Mas quase não usa, mano. Só usa água mesmo no... Na churrasqueira não vai água. Né? Na churrasqueira não vai água. Mas devia ir algum tipo de óleo, alguma coisa assim. Mas tudo bem, né? Estou só devagando aqui. Estou só devagando. Vamos acelerar esse jogo aqui. Pronto. Vamos já para a velocidade 3. Demorou já. Segundo episódio. Vamos lá. Eles vão fazer a estação de sublimação. Fez uma bagunça. Não tem problema. Prioridade é aqui em cima. Eles começando a produzir o oxigênio aqui. Já vai dar tempo dele ter pesquisado lá embaixo. Eu só não sequei esse chão aqui ainda, porque ainda vai cair água, né? Ó, tá vendo? É que dá a impressão de que está produzindo o oxigênio aqui. Mas a sublimação é muito fraca. Muito fraca. Ó, 13 gramas. Ó lá, tá vendo? Ó, 23 gramas. É pouquíssimo. O duplicante, ele respira 100 gramas por segundo. O duplicante respira. Ó, tá vendo? Aqui está mostrando que ele está a 130, tá vendo? Porque ele está respirando 30 a mais. Porque ele está com o... O Yuki Lungs aqui, ó. Tá com Lungs, né? Que é os pulmões. Então ele está com o pulmão sujo, né? Ele está com o pulmão detonado. Por isso que ele está respirando 30 a mais. Ele está com a irritação... Olha! Ah, agora tem irritação de líquido e gás. Ele ficou exposto a hidrogênio e ele ficou com uma irritação. Ele está lento. Ele está com menos 4 de Atlético. Então agora o... Ah, então o hidrogênio, o cloro, esses gases agora. Gás natural também. Caramba, o gás natural também. Gás natural mantém a irritação. Ah, interessante. Então agora os duplicantes não podem mais ficar... Passeando dentro dos gases tóxicos. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Beleza, bom saber. Bom saber. Vamos lá. Comida tem. Tem comida para pegar. Tem bastante comida para pegar. Deixa eu até descer essa escada aqui mais um pouquinho. E aí depois eu vou vir para cá. Escavar aqui. E aí eles conseguem entrar aqui. Pegam essa comida aqui. Pegam essa comida aqui. E vai só liberando comida. O que falta para pesquisa? É, não tem. O que é isso? É terra aqui. Olha o tanto de terra que tem aqui. O problema é terra? Deixa eu ver aqui. Vamos usar aqui já as ferramentas, né? Olha que beleza. Colocar a terra. Ah, eu não tenho terra, mano. Por isso que não está pesquisando. Esqueci de pôr a terra aqui na pesquisa. Estava aqui para mim, por favor. Ana. Ana. Eu dei uma prioridade ali embaixo ali, né? Você não está... Ah, aqui está 9 também. Desculpa. Põe 8 aqui que ela vai lá para lá agora. E aí quando ela terminar de escavar essa... Por isso que a pesquisa parou, pô. Fiquei sem terra. Tem que deixar essa terra aqui disponível. Tem um fóssil já, mano. Tem 528 quilos de fóssil. E fóssil é um dos materiais... Mais difícil de ir buscar para fazer aço, né? Dá para fazer aço. Olha, dá para fazer aço bem early game, hein? Onde está esse fóssil? Hum, clicar no recurso não mostra mais onde está? Ih, não mostra mais não. Tá, passando por um perreguizinho aqui de oxigênio, né? Não deveria estar passando por isso, mas estou por... Falta de atenção, por falta de costume, né? Esse início novo de base aqui. A estação de sublimação, ela vem junto já com... Ela já começa com ela. O certo é já começar fazendo uma. Já faz uma já logo de começo para não ter problema. Aí pronto, agora eu tenho terra. Aí, beleza. Já voltou. Fazendo dessa forma aqui. Na verdade, eu posso trocar esse bloco por um desodorizador, né? Posso pôr dois desodorizadores aqui, um do lado do outro. E vai ser a mesma coisa de ter um aqui em cima. Não tem por que eu separar isso aqui. E aí vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis. E como eles alcançam... Olha, tá vendo? Com o olho irritado? Por causa do hidrogênio. Tô de bola. Vai, gente. Faz a estação aqui. Obrigado, Matheus. Não. Aqui, Matheus. Matheus. Olha lá, o olho irritado. Boa, Matheus. Você é o cara, mano. Deixa eu colocar prioridade nove nisso aqui. Pra alguém já vir trazer a... E digo mais, hein? Dá pra fazer isso aqui, ó. Tem algum problema fazer isso? Não. Porque se eu for por um autocoletor, eu posso usar ele por aqui pela lateral aqui, de boa. Ele vai alcançar aqui tranquilo. Vamos ver como é que tá a pesquisa. Beleza. Deixar isso aqui azulzinho já, já. Azulzinho e habitável, né? Porque ainda tá uma... Mas também tá no ciclo nove, né? Agora, como a gente tá jogando na velocidade um pouco mais rápida, já dá aquele... Aquela sensação melhor de evolução, né? Porque jogar na velocidade um e dois nesse jogo aqui é complicadinho, viu? Depois, lá pro late game. Ó, eu tô pegando fóssil ainda. Não é mais fácil eu colocar nessa vista aqui, colocar minério consumível, pra saber de onde tá vindo o fóssil. Fóssil é minério consumível? Não, é mineral. Ó o fóssil aqui, ó. Aqui, mano. Tem fóssil dentro do bioma inicial. Putz, mano. Dá pra fazer aço muito early game. Mas eu não tenho ferro. É verdade. Eu preciso de ferro, mano. Vou fazer o aço. Eu tenho que explorar pros lados e achar um bioma de selva. Caramba! Tô de bola. Mas beleza, é bom saber. Porque o ferro, tecnicamente, é muito mais fácil de conseguir do que o aço, né? Ó, tem um bioma de selva. Não, não é não. É arenito aqui. Mas é bom saber que tem fóssil aqui no bioma inicial. Tem que passar a fiação aqui, né? Até aqui. Até aqui. Isso aqui dá pra colocar um em cima do outro. Nesse esquema aqui. Tipo, quando você tá com mais de seis duplicantes. Mais de cinco duplicantes. Você coloca mais um em cima dele. E só vai colocando dos lados só as desodorizadores. Faltando de comida aqui em cima. Vem de bom aqui pra nós. É, areia eu vou precisar bastante. Tudo bem que areia é... Era infinita, né? No jogo. Não. Tipo, ela é meio que infinita, né? Areia, né? Você pode fazer ela na... Negócio lá de ficar socando lá. Nossa senhora. Treze de construção. Meu Deus do céu, Camille. É isso. Eu vou ter que pegar essa Camille aqui. Então. É... Treze de construção. Significa então que o duplicante pode chegar a dezesseis. A dezesseis. Porque se ele vem com o hand, né? Que é mais três de construção. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Ela vai ficar com quinze durante a... Não, eu não posso deixar esse duplicante passar. Aí vai ser a Jana, né? Com certeza, né? Janinha. Janinha. Bem-vinda, Jana. Nossa, vai arregaçar. Vai arregaçar. Já vou até meter mais construção aqui, ó. Ela já foi pra quinze de construção. Durante as cinco primeiras horas do dia, ela vai ter dezessete de construção no ciclo dez, mano. Dezessete de construção. Meu Deus do céu. É muita coisa. É muita coisa. Você é louco. Você é louco. É muita coisa. A Jana veio pra... Construir as pirâmides, né? Vamos lá. Já tô produzindo meu oxigênio aqui. Aquele oxigênio gostoso de respirar. Olha que delícia, ó. Ah! Eita! Oxigênio poluído. Muito bom. Vamos lá. O nome do jogo deveria ter mudado já há algum tempo, né? Porque o oxigênio é... 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 É incluído no jogo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É... Eu... Depois que eu tiver o duplicante responsável por isso, eu vou ver. Mas eu acho que se eu colocar aqui, ó. Eu acho que eu consigo alcançar isso aqui, ó. Só precisa de sete desodorizadores, tá? Cada desodorizador, ele consegue... É... Limpar... Cem gramas por segundo. Se não mudaram, né? Porque eles mudaram... Colocaram agora que o desodorizador... É afetado pela... Pela energia? Pela energia elétrica? Então, pode ser que... Tenham mudado alguma coisa na taxa dele. Ele ainda espera 320 quilos de areia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem mais comida aqui em cima. Tranquilo. De qualquer maneira, eu vou ter que subir lá depois. Mas... É... Se eu quiser produzir oxigênio pra valer mesmo, eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Ele vai... Ele vai entrar sob pressão, né? Quando tiver oxigênio, se você... Então, tipo, dá pra manter o mesmo esquema da... Da... Dos desoxigenador. Porém... O desoxigenador, ele gasta bem mais, né? Ele gasta o dobro. Ele gasta 120. E essa estação, ela gasta 60. Né? O desodorizador, ele só gasta... É... Energia quando ele filtra. Ele tá filtrando... Cento... É... Cem gramas mesmo. Ele tá filtrando. Cem gramas. Aí, dá pra fazer isso aqui, ó. Tranquilo, ó. Se o autocoletor puder ficar em pé aqui e ele alcançar aqui, mas eu acho que ele não alcança. Ele só vai alcançar aqui, mas depois a gente testa. Eu também não preciso de tudo isso, porque como eu tenho dois aqui, eu nem preciso, talvez, desse... Desse aqui de cima aqui, ó. É só os dois da ponta mesmo. É só assim. Caramba, quanta... Plug e slug. Terminou a pesquisa. Agora eu tenho os blocos de horta hidropônica. Refinamento com força bruta. E... Bateria inteligente eu não preciso mais, né? Ruxar, não tem porquê. Eu não tenho combustível fóssil aqui nesse mapa. Então, não tem porquê ruxar a bateria inteligente. A bateria inteligente eu usaria ela só na hora que eu estivesse produzindo alguma fonte de energia estável, né? Porque as plug e slug, elas não são estávelas. Elas são early game, né? Depois é meio complicado ficar metendo um monte de bateria, né? E vamos deixar assim por enquanto. O mais importante é isso aqui. E colocar um duplicante para fazer essa parte de suporte à vida, né? Esse aqui, ele alcança até aqui, ó. Depois ele alcança até aqui. Esse aqui pega aqui e aqui. Esse aqui pega aqui e aqui. E aqui, né? Essa altura aqui eles pegam também. Esse aqui ainda pega aqui, ó. Esse daqui consegue pegar essa altura aqui, ó. Então ele está pegando esse daqui, ó. Subiu um oxigênio poluído aqui, ele pega. Hum... Era isso que eu queria ver na live, se dava sobreposição e dá. Mas será que carrega? Não carrega. Quando dá sobreposição, não carrega. Lembrei agora. Verdade. Não carrega, não. Então se der sobreposição aqui, ó, de porta, assim, não está carregando, tá? Ele está conectado, mas não está carregando. Ok, terminou a pesquisa. Vamos para... Energia. Condutores de baixa resistência. Oh, está de sacanagem. Putz, ele desabilitou o meu... Vamos ver se eu desativar ele e ativar de novo. Sério que eu vou ter que desconstruir? Porque a Plug Slug... Vou ter que desconstruir. Filha da mãe. Então, a porta inválida que ficou foi do desodorizador, não foi a da Plug Slug. Então, ela estava... Ela, tipo, desconectou o desodorizador. Filha da mãe. Mas está bom, já temos aí nosso oxigênio já garantido agora. Agora está suave, agora está tranquilo. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio, avançando calmamente. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.